Você se lembra do caso do menino Pedro Lucas, que o padrasto foi indiciado por matar e desaparecer com o corpo? Pois é, nós vamos falar por telefone agora com o advogado do padrasto, Felipe Vileli, advogado do padrasto que está preso. Dr. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Elora, tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Dr. Felipe, eu queria primeiro o seguinte, ontem nós conversamos com o delegado aqui e ele falou que além das suspeitas que já tinham sobre o padrasto, tanto é que a justiça já tinha decretado a prisão dele, surgiram as cartas lá de dentro do presídio. Como é que o senhor está se posicionando sobre essa situação? Dr. Luario, boa tarde. Obrigado pelo Estado, que é o presidente da defesa, o senhor José Domingos. O delegado de Polícia terminou a parte do presídio e ele baseou o enunciamento em alguns detalhes sobre o horário que ele foi buscar a criança na escola. Mas, em especial, é o seguinte, a prisão dele temporária, ela foi requerida pelo delegado, requerida pela justiça, para a produção de provas. E depois que foi requerido, nenhuma outra prova contundente foi produzida. Eu não sei se o senhor se recorda, mas foi encontrado sangue na casa, sangue no beijo. O delegado de Polícia deixou de informar, na entrevista, que aquele sangue não era do Pedro, não era do acusado, do suspeito, não era da mãe, não era de ninguém que não vivia na casa. Não existe, hoje, não existe nenhuma prova concreta que possa afirmar se quer que o Pedro Lucas tenha sido morto. Agora, qual é a alegação, delegado? O padrasto não tinha o hábito de buscar o menino na escola, o menorzinho. Era o Pedro Lucas quem fazia isso. Qual a alegação daquele dia, ele ir ao colégio buscar o menino? O Pedro Lucas tinha essa responsabilidade de buscar o irmão na escola, tudo bem claro. Só que era a pedido. Então, sempre a mãe ou o padrasto, quando chegavam em casa, já davam essa determinação para ele buscar o menino, o irmãozinho. Naqueles dias específicos, o José Domingo foi liberado mais cedo do trabalho, porque na empresa que ele trabalha, falta energia. Então, quando ele chegou em casa, ele percebeu que o Pedro não estava em casa. Mandou uma mensagem para a avó do Pedro e falou, Dona Ivone, cadê o Pedro? E, por conta de que o Pedro não está em casa, ele esteve na escola buscar o outro filho. Por quê? Já que o Pedro não estava, e como ele chegou mais cedo, por conta da liberação antecipada do trabalho, ele teve equilíbrio para o menino. A investigação do delegado, ela disse que, em um intervalo de 40 minutos, o José Domingo tinha matado e, de até que ele estava sem casa, foi morto naquela época, ele tinha sumido, e não deixou um investido sequer. Ele foi tanto lembrar que o José Domingo é uma pessoa muito simples. Ele estudou até a primeira série, ele não sabia nem se prever. Então, ficou muito difícil a defesa acreditar que ele tenha essa inteligência para cometer um crime tão perfeito e não deixar nenhum investido. Agora, advogado, o senhor que está defendendo aí o pedreiro, a polícia também bate muito naquela história de que demoraram muito para procurar a polícia, demoraram muito para comunicar a polícia sobre o desaparecimento. Como é que se explica isso? Demora quatro dias para comunicar a polícia de que o menino desapareceu. A mãe do Pedro, a família do Pedro, fez um problema com o conselho tutelar, se eu não me engano, três ou quatro meses antes do desaparecimento. E esses meninos, as crianças, foram referidas por TAT, que é o centro fundamental, a memória que dizia. Eles não queriam passar por essa situação de novo e ter um filho. O medo deles, a demora no início, se justifica pelo seguinte forma. Olha, nós vamos na delegacia, vamos informar que é um filho em nosso domínio, que o conselho tutelar vai nos tomar os outros. Então, eles decidiram, por procurar o Pedro, e quando diram que não iam conseguir localizar ele, porque eles não tinham passado os pés do centro, eles foram até a delegacia para registrar a ocorrência. O José do Gris, ele foi ouvido pelos delegados, de forma formal e informal, por mais de dez vezes. Sempre ele ia na delegacia, prestar os dependentes, ele transcriu a terra celular, ele explicou tudo o que foi pedido, tudo o que foi perguntado pelos delegados políticos, o José do Mundo foi colaborativo em explicar. Ele sempre medou a participação do crime, teve um verdadeiro que ofereceu 40 mil reais como forma de retentência para localizar esse crime, mas até agora nenhuma pista. que cede o homicídio do Pedro Lucas, que prova concreta foi providida. Doutor, como é que o senhor está analisando essas cartas que foram escritas por presos, que estariam na mesma cela que o padrasto, trazendo riquezas de detalhes ali sobre esse caso? Essas cartas são muito importantes pelo seguinte forma, assim que nós tomamos conhecimento delas, a primeira coisa que foi pedida pela defesa, não foi pelo delegado, nem pelo Ministério Público, é para fazer uma perícia nessas cartas, que na casa do prisão provisório de Inglês, tem câmeras que fossem juntadas aos altos, às câmeras, no dia anterior e no dia posterior do encontro dessas cartas. O Ministério Público foi favorável ao pedido, só que a direção da unidade de prisão informou que já não tem mais essas imagens. Apesar de eles terem recebido essas cartas, eles não armazenaram essas imagens. E é importante ver que essas cartas, elas não dá para saber, sabemos que elas vieram da casa de prisão provisório, mas não dá para saber se foi um defenso que escreveu, se foi um agente prisional, qualquer outra pessoa que fez inserir essas cartas lá. São cartas apócritas, que não faz referência nenhum a nada sobre quem seria inserir. E o José Domingos, quando tem afrontado essas cartas, ele disse que não relatou nada para ninguém, até porque ele diz que, apesar de já ter sido torturado para processar o crime, e existem procedimentos sobre essa situação, o José Domingos sempre nega o crime. Então, não tem condições de acreditar. que ele nega o crime para o advogado, para o delegado e para o processo para o preso. Para a gente encerrar, doutor, para a família, para a mãe desse menino, o senhor também tem contato com o padrasto, o que aconteceu com o Pedro Lucas? Eles não sabem informar. Só que eles têm uma certeza, aquela certeza de mãe, aquela certeza de coração, de que o Pedro não está morto. A única certeza que eles me passam, eles sempre os filhos prisam e debatam que o Pedro está morto. O Pedro não está morto. A gente continua acompanhando o caso, então. Muito obrigado, doutor Filipe, que é advogado do padrasto que permanece preso. Surgiram essas cartas, mas o próprio delegado ontem falou para a gente que as cartas, por si só, não provam nada. Só o simples conteúdo da carta não prova nada se não tiver indício, materialidade de alguma coisa que está escrito ali. Doutor, muito obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. Bom trabalho para o senhor. Nós te agradecemos. Eu estou sempre disposto, porque eu estou a encerrar a verdade. Muito obrigado.